Tiguan rua assando, fi! Eita! Nossa! Tiguan zona on stage! Devagar, filho! Escortador, escortador! Os SI aqui, olha! Olha os puros! Os puros! Toma! 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 Deu marcha! Ponto 6zinho, fi! Anda! Galera vindo, nossa! Nos dois lados, vi! Esqueça! Que loucura, velho! Esqueça! Mano, isso não aconteceu! Olha esse quadro, moleque! Olha! Aqui é o preto! Toma! Os stage! Música